Oi, tudo bem com você? Eu espero que você esteja ótimo, que você tenha tido uma semana boa. Eu sei que hoje eu sou a quinta-feira, mas amanhã já é sexta, graças a Deus. Bom, hoje eu vim fazer um favor pra você. Sim, porque me contaram que você tá com essa cabecinha cheia de biolho. Meu Deus do céu. Bom, antigamente era muito comum ter biolho, mas hoje em dia não é tão comum, então eu vou te ajudar, ok? Você pode confiar em mim, que tudo vai dar certo, eu vou tirar tudo esses bichos da sua cabeça, ok? Ok, não se preocupe, não se preocupe. Ok, primeiro eu vou pedir o seu cabelo porque a gente tem que desembaraçar ele. Com licença. Com licença. Quais são as novidades? Eu vou saber uma fofoca. Embora nesse momento você é a própria fofoca leve. Com licença, deixa eu picaparei um pouco na boca. Certo. Com licença. 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 Tá desembaraçado Primeiro Peraí que a minha chefe me mandou uma mensagem Já vou te deter Pronto, eu respondi ela Desculpa Bom, primeiro o que eu vou fazer? Eu vou postar Vou colocar esse remédio Na sua cabeça Por quê? Porque eu vou colocar ele Pra ele começar a agir no seu corpo o cabelo E os piores vão começar a se agitar E vão começar a morrer Aí eu vou tirando eles Que nada, não vai arder, ok? Um pouco fica tranquila Confiei-me Confiei-me Que tudo vai estar certo Tudo vai estar certo Ok Conhecei-me Ok, perfeito Deixa eu dar uma agitada aqui Pronto Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui E eu vou dar uma olhadinha Com vocês, ok? Eu tenho um aqui, deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Tem outro Tem outro Tem outro Esse aqui É grande Deixa eu ver Tem mais Wow Esse aqui ó É um poison Tem mais Então Ok Deixa eu pegar Tá vendo? Olha Você tem que cuidar um pouquinho desse cabelo Com quem que você anda, hein? Se você conhece alguém que tem piolho Vou falar pra essa pessoa Mas fala de uma forma carinhosa Pra não ser rude, ok? Porque magoa Tá quase acabando Tá quase acabando Quase acabando Quase acabando Tem mais um poison Aqui Meu Deus Deixa eu olhar aqui Porque tem que ser bem detalhado Bem detalhado Bem detalhado Bem detalhado Detalhado Pra não perder de vista Ah Aqui tem um Tem outro aqui É aqui Tem que tirar Vai doer Vai doer Porque parece que ele tá Bem grudado No seu couro cabeludo Peraí Saiu até aqui Vai doer Vai doer E com que ela Quase acabando Tá Seve Não se preocupe Não se preocupe Confia em mim Que tudo Isso Ok, acho que eu tirei Acho que é isso Você tem algumas lentes Mas eu tirei algumas Só que você tem que Passar remédio Contínuo Ok Eu vou te dar um remédio Que ele é vioral Que você vai tomar ele Duas vezes ao dia Ok, você vai tomar duas vezes ao dia E vou te aceitar O remédio que Eu passei na sua cabeça Pra tirar os piores Pra ir mandando eles Mas você vai ter que Tirar os piores aos poucos Cadê o remédio? Esse daqui Esse é o remédio E vou passar mais um pouco desse Você fica com ele Mais umas duas horinhas E depois você Lava o cabelo Ok Você lava normalmente Mas eu acho que eu recomendo Ele passar duas vezes Tipo Pra sair bem o veneno Ok Seize Seize Mais um pouquinho Perfeito Agora eu vou passar esse segundo remédio, que ele é vaporizado Só para intensificar esse que eu acabei de passar, ok? Com licença Ele vai intensificar, mas ele não vai fazer mal você Fazer mal os bichitos aos poucos E quita a sua cabeça Perfeito Ok Bom, por enquanto é isso Agora você tem que cuidar Do seu cabelinho, ok? Passa o veneno Toma o que eu te dei para você tomar E acho que Espero mais uma semana E você volta aqui Aí eu vou ver para você Ok? Mas provavelmente se você realmente seguir Vai ter saído tudinho Ok? Bom Obrigada Por ter vindo Se você assistiu até aqui Deixa seu like Like, 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 like Que ele é muito importante para o canal Deixa sugestões de vídeo Tá bom? Se inscreva no canal Se inscreva no canal, por favor E é isso, pessoal Amo cada um de vocês Espero que vocês tenham uma ótima noite de sono Tá bom? Fiquem com Deus Que Deus abençoe cada um de vocês Eu amo vocês com todo meu coração Bye e um beijo da sua linda